Bem-vindos, belíssimos estudantes, para mais uma aula de tecnologia com o quê? Ousadia e alegria. E ao meu lado com uma cara maravilhosa, aqui com um sorriso incrível, uma cara, a cara da simpatia, né? Juliana Villas-Boscarpe. É que eu estou aqui preparando uma ensinação porque eu falei para o nosso diretor que quem começava era eu. Eu. De repente, na hora que eu faço a ensinação, opa, está caindo tudo, a Fabiana aparece na tela. Não, mas aí a gente vai, a gente vai. Então, cai aí, Fabiana. É isso. Bem-vindos à aula de tecnologia. Eu posso ir lá buscar a Leandro? Não, vai ter interação, a gente busca na interação. Então, a gente quer. Então, vai. Vocês verem, tudo acontece por detrás das câmeras para eu sair perfeito ao vivo. Eu, a Fabiana para três. Fabiana para três. Fabiana para três. Então, vamos lá. O nome da nossa aula hoje é Segura que está caindo. Você não segurou. Não segurei mesmo, está no chão, a gente já pega, né? Porque hoje a gente vai falar de um negócio que, na verdade, eu gostava muito quando era criança. Mas, Fabiana, você era a minha doida? Até hoje. Por sinal, continuo. Quando eu deixei de ser, né? Mas, assim, eu gostava muito porque de um programa que eu assistia, um programa novo, imagina, lançou seis meses atrás. Que a entrada do programa era exatamente sobre isso que a gente vai falar. Que era o Rá-Tim-Bum. Ô, Fabi, eu estou me sentindo tipo num telejornal aqui, ó. Vamos lá, notícias de hoje são... Fabiana, assisti a Castelo Rá-Tim-Bum. Não, mas tem teu computador, que é sempre aqui, né? Estamos lendo as notícias, mas não era do... era do Rá-Tim-Bum. Tá. Que era a entrada maravilhosa. Se os professores estiverem aí, lembram a entrada, né? Do começo do Rá-Tim-Bum, por favor, coloca aqui pra gente. E a gente vai falar sobre isso, né? Se quiser dar bom dia também, pode dar bom dia pra gente. Pode dar bom dia pra gente também, que a gente fica mais feliz, né? Hoje o que a gente vai utilizar de habilidade nessa aula é caracterizar os materiais produzidos por intermédio de equipamentos e recursos existentes no espaço maker. Então hoje vamos fazer o quê? Clube das Artesaneiras, mão na massa. Voltando para elas. Exato. E aí a gente tem uma pergunta pra vocês, né? A gente quer saber se vocês já ouviram falar ou sabem, né? O que são reações em cadeia, né? Será que dá um minutinho pra ele, Ju? Um minutinho, Fabi. Um minutinho e a gente já volta. Um minutinho e a gente já volta. Um minutinho e a gente já volta. Quando a gente fala de reações em cadeia, elas estão presentes muito no nosso cotidiano, né? É óbvio que existem escalas muito maiores de reações em cadeia, que é o que a gente vai falar hoje. Mas existem várias brincadeiras infantis e várias coisas que a gente faz que trabalham com essa reação em cadeia. Você já fez, Ju, aquelas trilhas de dominó? Adorava. Oh, deixa eu te falar. Bom dia, eu tenho um bom dia. Bom dia. Professora Claudineia, obrigada. Você mudou o meu dia. Melhorou muito o nosso dia. Exato. Tenho um bom dia aqui. Eu brincava e eu também gostava de brincar. Eu apoiava as cartas, sabe? De baralho. E aí, 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 depois... Eu não tinha muita paciência pra isso. Eu tenho paciência pra fazer ponto cruz, mano. É verdade. A moça aqui faz ponto cruz. Mas a ideia é que a reação em cadeia, ela é justamente uma reação, uma ação que você tem, que justamente vai fazendo que essa ação vá acontecendo dali pra frente, como uma cadeia de ações, tá? Vou fazer a mímica, que eu acabei de ver. Mas eu tô olhando pra três, eu juro que eu tô. Ele nem viu, Ivan, nem viu. Eu só não virei o corpo. Eu tô aqui, eu tô aqui olhando. Aqui, o Ivan fez assim, ó. Obrigada. E aí, né, pra gente, enquanto a gente leva bronca daqui, porque, né, é a gente. A gente trouxe pra vocês três vídeos, né, sobre o que são essas máquinas de reação em cadeia, essa máquina, né, de Ruby Goldberg, que a gente vai falar depois que vocês verem os vídeos. Qual é o meu nome de novo? Ruby Goldberg. Só se não for. Aí a gente descobre no slide depois. Mas o que que acontece? A gente trouxe três exemplos de como essas máquinas de reação em cadeia podem funcionar. A primeira é a gente fazer essa máquina de reação em cadeia real, física, né, com coisas que a gente tem. A segunda é com uma coisa que normalmente os shoppings gostam, que é Minecraft. Ah, Minecraft. Reação em cadeia em Minecraft. E, por último, em animação, que é, no caso, a maioria dos que a gente vê hoje, né, são em animação. Então, a gente vai passar esses vídeos pra vocês. Então, primeiro, a gente vai passar sobre como essas máquinas de reação em cadeia são muito divertidas, né, e a gente pode fazer na vida real. Ah, eu quero ver vários, quero receber vários vídeos de vocês fazendo. Por favor. Então, vai rodar aí pra vocês o vídeo. Roda. Vou para mamães. Soap. Tchau, tchau. 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 Tchau a gente. Tchau. Minecraft. Pronto, resolvido o seu problema, porque a gente sabe que você fuça aí no Minecraft, né? E aí, por último, a gente também trouxe um último exemplo dessa máquina, que é quando ela é feita em animação, ela é feita em computação, então a gente trouxe pra vocês aí, né, que normalmente é as que ficam mais bonitinhas, né? Ficou, né, computação não arrumada. Então, esse vídeo rapidinho pra vocês. Posso falar? Pode falar. Então tá bom, vou falar, tá bom? Gente, ó, estamos animadas. Eu falei, falei, Fabiana, faz festa. Bom dia, os alunos do Teresio, é Teresio o nome da escola? Eu acho que é. Estão adorando essas aulas. Que bacana, então, a professora Silvânia está lá com os estudantes nesse momento, Fabiana, assistindo ao vivar a sua aula. Ao vivar. Beijo. Beijo maravilhoso. O coração no final da aula vai pra esses alunos. Exatamente. Estamos muito felizes que vocês estão aqui. E aí, a gente vai agora explicar pra vocês o que, no fim das contas, é essa máquina. Então, vai aparecer pra vocês que a gente já viu essas máquinas de Ruby Goldberg, né, em filmes. A Juliana tava lembrando do Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim é um, principalmente, que ele faz aqueles... aquelas arapucas pros assaltantes. Arapuca é uma palavra maravilhosa. É nova, né? Eu acho maravilhosa. É nova. Preciso trazer mais essa palavra na minha vida. Arapuca. Mas é válido, né? A gente tem aí na abertura do Rá-Tim-Bum, a gente tem no Esqueceram de Mim, vários outros filmes. Além das atividades do dia a dia, que muitas vezes tem. E ela é uma máquina de efeito em cadeia, né? Que é justamente você ter um disparador que vai fazer com que todas as... o que vai acontecer seja uma reação. A gente já colocou aí no PPT pra vocês o exemplo do Dominó, que você bate em uma peça, e essa peça vai criando um efeito em cadeia que todas as outras vão caindo, né? E a ideia é ser complexo, mas divertido. Ah, é super divertido. Alguém vai lá e fica meia hora colocando o Dominó, você chega e faz assim, ó. Mas fica lindo. Você já viu aquela galera que faz umas artes, assim, no chão? Que a gente fica morrendo de vontade de fazer. É, e não pode. Né? E aí a gente pode explicar, né? Ou resumir mesmo, na reação em cadeia, ela acende o movimento que vai desencadear vários outros, né? E que a ideia não é ser algo simples, né? Eu não quero, não vou montar uma máquina dessa pra fazer um dispenser de sabão, né? Eu não vou fazer uma máquina dessa pra fazer coisas simples do dia a dia. A ideia é justamente você pegar algo simples, né? Como realmente você pegar um sabão da pia pra lavar a mão, como no caso do primeiro vídeo, só que você fazer isso de uma maneira muito mais complexa. Mais complexo em qual sentido? Divertido. Porque às vezes tem coisa que é complexa, mas não é divertido. É, é. Não, mas é, o domino é realmente divertido, eu gosto. Né? E aí a gente vai trazer alguns princípios básicos pra vocês pra se você quiser montar na sua casa. E nós queremos, não, se você quiser, não. Você vai montar, porque a gente vai colocar no outdoor? Não, não, não. Não. Colocar no nosso Instagram. Ah, liga, olha pra um. Tá bom, gente. Tô olhando pra um. A gente tá meio perdida hoje, tá tudo bem. Então, a primeira coisa é um spoiler, né, de coisas que vocês ainda vão ver, que são as leis de Newton, e nesse caso elas fazem muita diferença, que vão aparecer pra vocês aí. Então, nós trouxemos as três leis de Newton pra vocês, tá? Então, a primeira é que todo o corpo em seu estado de repouso, que a gente trouxe, a lei é bonita, rebuscada. As palavras são bonitas. São palavras bonitas. Estado em repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta. O movimento uniforme em uma linha reta é um movimento contínuo com a mesma velocidade em uma linha reta, né? A menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. O que isso significa? É... Meu celular vai ficar parado em cima da mesa, a não ser que alguma força tire ele dessa posição, né? Então, um... Ele tá em estado de repouso. Repouso, o que que a gente... Repouso parado. Repousando. Parado, dormindo, repousando, alegre, feliz. Descansando. Descansadinho. Amanhã, amanhã. Ele vai ficar parado enquanto ninguém exercer uma força sobre ele, né? Ou, por exemplo, tem um carro andando e ele tá num movimento único. Ele só vai sair daquele movimento se algo, alguma força fizer parar. Qual que é essa força? A gente pisar no freio. Pisar no freio é uma força que a gente faz pro carro parar. Então, quando ele está em movimento, né? Ou quando tá parado, ele só vai mudar de posição ou de velocidade ou vai parar ou vai começar a andar se tiver uma força. E é por isso a reação em cadeia. As coisas estão paradas, né? Ou em movimento. Elas só vão acionar outras porque, justamente, eu tenho uma coisa parada aqui. Eu pego essa e bato. Eu vou gerar movimento nessa. Então, a primeira lei de Newton é importante, né? Leandro, me sacaneou. Leandro! Obrigada, Leandro! Leandro! Sabe o que foi? O Ivan tá brigando comigo porque eu não posso chegar muito pra cá, senão eu invado sua câmera que a gente vai ficar aqui. Aí eu comecei a falar pra ele e comecei a fazer assim, ó. Aí, de repente, abriu. Obrigada! Muito obrigada, gente! É por isso que eu amo essa equipe. A segunda lei é que a mudança de movimento ela é proporcional à força motor imprimida, tá? E é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. É uma maneira muito bonita de dizer que, assim, o movimento que ele vai fazer é proporcional à força que eu tô colocando. Então, se eu fizer assim, ele vai andar só um pouquinho, né? Se eu fizer uma forcinha bem de leve. Se eu dar um empurrão, ele vai andar mais rápido. Então, a força que eu tô colocando vai fazer a diferença. Então, vocês viram que tinham coisas, né, nas máquinas que eram muito próximas e aí era um movimento mais leve, de boa. E tinha coisa, lembra, aquele avião que ele colocou, tipo um estilinho. O avião tava aqui. Deixa eu botar na câmera antes que vai me matar. Tá aqui. Ele deu um mó caminho. Ele pegou muita força pra poder chegar do outro lado. Então, ela é proporcional e ela vai em linha reta. Se eu empurrar, por exemplo, se eu pegar esse celular e jogar ele pra frente, ele não vai pra cá. Não vai pra trás. Né? Então, por isso que a gente falou, ele deve ter feito 700 vezes. Por quê? Você tem que saber exatamente aonde você tem que aplicar a força pra ele ir reto. Né? E qual o tipo? De quanta força, né? De quanta força? Fabi, ó, para tudo. Temos celebridade assistindo nossa aula. Professor Luiz Fernando, ícone do TikTok. Professor... Do Instagram. Famoso, TikToker. Maravilhoso. Gente, sigam ele que ele é o TikToker maravilhoso, apenas perfeito. Né? E vamos pra terceira lei, que é toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Mais uma vez, de uma maneira muito chique, rebuscada, pra explicar. Pra gente explicar o seguinte. Toda vez que eu botar uma força, a reação vai ser oposta. Tá? Então, assim, eu tô colocando aqui uma reação oposta ao celular. Né? Por exemplo, ele tá aqui, eu tô empurrando ele pro outro lado. Né? Então, a gente entende isso, enfim, como uma força oposta e de igual intensidade. Então, assim, se ele tá parado e ele é muito pesado, não adianta eu fazer assim. Não vai fazer diferença, ele vai ficar no mesmo lugar. Se ele é muito pesado, eu tenho que colocar mais força e no outro sentido. Né? No sentido que eu quero que ele vá. Então, é importante a gente entender que ela vai ser igual e justamente por isso que tem a proporção, tá? E elas são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos, tá? E essa igualdade, na verdade, ela... Quando essas ações, elas são iguais, muitas vezes, esse objeto não vai andar. Tá? A gente tá tendo uma reação, mas pra ele andar, ela precisa ser de maior intensidade. Porque se ele tá fazendo a mesma força que eu tô fazendo, a gente empaca. Exato. Não vai pro lugar. Não vai pro outro. Exato. Eu engasguei de novo aqui. Não, tá tudo sob controle. Não, tá assim. A Ana Paula, nossa querida Ana Paula, que faz as formações na quarta-feira, também tá assistindo a nossa aula. Manda beijo, manda beijo. Beijo. Ana Paula. Maravilhosa. Né? Então, ela é sempre uma reação oposta àquilo que tá acontecendo. Então, se eu vou empurrar, se a Juliana tá vindo, eu tenho que empurrar ela pro outro lado. Porque se ela já tá vindo, pra que que eu vou empurrar? É, né? Exato. Trazer. Se não virar o... Como que é o nome daquele... O cabo de guerra que a gente brinca na educação física. Vira isso, né? E aí, a gente anula. Então, na verdade, isso aqui, vocês vão ver mais pra frente e tal, mas é só pra vocês entenderem que o que a gente tá fazendo é muito científico. Exato. É muito nerd. É muito nerd. E aí, a gente trouxe algumas opções, né? Alguns elementos que são utilizados. O primeiro é a alavanca, tá? Vocês têm essas imagens, né? No caderno do aluno. Mas, a gente falou assim, a gente vai trazer coisas rebuscadas? Não, traímos o que temos em casa. Então, ó... Ou na mesa dos colegas. Ou na mesa dos colegas. Esse daqui é o negócio do óculos da Luanda. Esse aqui, esse livro é meu. Uma alavanca, né? Você normalmente vai fazer aqui uma parte mais fixa pra justamente quando bate aqui, eu jogo pra lá. Então, a alavanca é importante que você tenha. Não adianta ser um quadrado essa alavanca, tá? Não adianta eu pegar uma coisa assim e colocar o livro em cima. Não vai. Ele tá totalmente apoiado. Então, eu preciso desse movimento, ó, aqui. E isso vai depender do que você quiser fazer. Você pode colocar esse livro mais pra cá e aí, quando você bate aqui, é muito maior a força. Se você colocar mais pro meio, quando você bater, ó, a força é menor. Então, tudo isso vai depender do quão longe você quer. Qual o seu objetivo? Qual o seu objetivo? né? Então, a alavanca é uma dessas coisas que são máquinas bem simples, né? Que tem uma barra como um ponto de apoio e são utilizados pra facilitar o movimento de objetos. Então, eu quero que um objeto caia aqui e jogue outro pra lá. Né? Ou eu quero que esse objeto, ele vá, caia aqui, reto, e que justamente o peso dele faça descer e que ele vá rolando. A segunda coisa que a gente tem é o plano inclinado, né? Que é a famosa descida. É. Ladeirão. É isso. Plano inclinado. Você, ao invés de você colocar o ponto de apoio, né, no meio pra que ele tenha essa jogada, você, por exemplo, pode colocar mais pra cá e aí ele fica fixo. Né? Eu trouxe uma agenda que é de capa dura, ele fica mais fixo. Então, você tem um plano inclinado. Você pode fazer um plano inclinado abrindo a agenda? É que a minha é argolada, né? Eu tenho uma argola meio grande. Mas você pode fazer um plano inclinado só assim? Pode. Pode. Né? A ideia é você, com o que você tem em casa, consiga fazer um plano inclinado. E por último, que é o mais legal, né? É a roldana. A roldana, eu tive que sequestrar alguns materiais do professor de física. Beijo, obrigada por participar da aula. Obrigada por patrocinar a nossa aula. E o que é a ideia da roldana? É você ter justamente, né? A questão de você colocar uma corda e ela fazer o pêndulo aqui, ó. Ela ter essa jogadinha. Aí você fala, mas eu não tenho uma roldana em casa. Nós também não. Por isso, você pode usar o quê? Rodinha de carro. Aqui tem uma maior, né? Tem um carrinho velho quebrado? Mesmo efeito. Você prende no eixo, Deixa mole. E aí, ó. Ele gira. É, que eu preciso encaixar. E aí você consegue o mesmo efeito, tá? Então, a ideia é que a gente quer mostrar pra vocês opções de fazerem máquinas, Criações super divertidas aí e com o que você tem em casa, né? Por isso que a gente trouxe materiais comuns, porque você não precisa de coisas rebuscadas. É só você achando as coisas em casa e montando aí a sua construção. Exatamente. Vambora? Vambora. Não esquece de avaliar a nossa aula e até a próxima. Até daqui a 15 dias eu encontro marcado. Beijos. Coração da Fabiana vai pros alunos do... Do... Teresio. Teresio. E o meu vai pra Ana Paula. Bora, beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto